Olá pessoal, então, bom, vamos continuar então aqui com a nossa série Uncharted 4, então, bom, vamos continuar então, aqui, então, bom, eu valeu aqui, E aí Para lançar um tanque de propão Opa Tem que vir por aqui Vamos ter que se balançar aqui Deve chegar aqui Aí Chegamos até uma K E aí tem mais inimigos Aqui Já estou sem dinamite E aí Volta de volta a se esconder E aí 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 Não era isso que eu que Pegar a munição que é a K E aí E aí E aí E aí E aí Escorregar E aí 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 Agora você tem que pular bem, insertinho, agora, pronto, e agora tem mais um. Tem sempre um jeitinho específico para passar essas partes, ou não é por aqui, por aqui. Aí pula, agora, agora você tem que descer por Angbe, aí agora pelo outro lado, e agora para essa parte aqui. Não é difícil, é uma parte bem fácil essa. Agora eu não preciso escuregar mais, minha mão está cheia, galera. Aham. 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 Ou seja, não é difícil, bem fácil. Agora tem que esperar o Sam. E chegamos num cemitério. E aí tem alguns túmulos. E aí tem alguns túmulos. Temos que achar um tungo com uma K. Uma K velha e os ossos cruzados. E as datas. Nada. 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 Não é essa. E olha só que tem um. E tá aí o túmulo. Já vem aqui. Já vem aqui. Já vem aqui. Já vem aqui. Alguma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pele. E aí vai abrir uma passagem secreta. Não. Não. Vamos ver aqui. Mas... E aí... Tanto que eu até ganhei uma conquista. Opa, tem mais um tesouro, ota, eu atirei sem querer, deveria ter atirado, achei mais um tesouro. Opa, tem mais um tesouro. Opa, tem mais um tesouro. O que é isso? Lá, 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 lá. O que é isso? Preciso do seu esquerdo. Você fere essa dificuldade. Assim você fere meu sentimento. Obrigado pelo seu irmão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui não é difícil. É só você... É só você movimentar. É o primeiro puzzle do jogo. É um puzzle bem... Facinho, até. É só você ligar uns pontos aqui. Ó, isso aqui lá em cima. E pronto. E vamos ver. Realmente puzzles são chatos. Mas aqui no Uncharted não chega a ser tão difíceis. Pronto. É bem fácil esse primeiro aqui. Sem alguns eu até irei ter que rever de novo. Tem alguns que são bem complicadinhos. Tanto aqui na lamento... A aposta... Não é uma caverna. É uma caverna. É uma caverna. É, acho que o Eivory está tentando indicar o caminho. É. Não é uma caverna. Pera. Bom, vamos ver quantos minutos deu E já volto Nossa Bom, então Deu uns 16 minutos Mas Então eu vou Tá encerrando Então esse vídeo por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Então falou, até mais, fui E até o próximo vídeo, então Tchau